Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sobre de perda de memória a curto prazo É de família Eu pelo menos acho que é Onde é que ela está? Dory! Estás aqui! Falta! Cuidado! Olha para isto Foi raptada e levada seja lá para colocar é aquele É um hospital de peixes Eu sinto-me incrível Então Disney fixar a presente então Sou Hank Eu tenho a encontrar a minha família Essa é difícil, miúda Então estás presa aqui Não estás a ajudar Bill Eu perdi a família Ai isso é tão triste Coitadinho Não nade bem A nossa amiga está lá perdida sozinha Pai, lhe tens de usar a eco-localização Sim, estúpido Pobre bebê Deixa que eu apanho Mãe! Pai! Ela podia escolher dois e vir embora Pai... O que é? Estou a brincar Parece-me que estão a mandar-nos calar por alguma razão Uma coisa com um olho grande, tentáculos e assustadora Isso é muito específico Mas uma coisa assim, sim Dos criadores de A Procura de Nemo Divertidamente Inside Out A minha família anda por aí Isso eu sei Sozinha não vou encontrá-los Aguenta Dory Hora do certo Vem mais Não quero que me toques Desculpa Não faz mal Toda a gente o faz Não tenhas vergonha Com amigos para os ajudar Eu confio na Becky Confias na Becky? A Becky está a comer um copo E palavras para seguir Basta nadar Mãe! Pai! Quero dizer que queremos dizer adeus à Dory Eu julguei que ia conseguir Dory Tu vais encontrar os teus pais E assim chegas a casa Ficas bem Que bom A Procura de Dory Eles são leões marinhos São predadores naturais Podem atacar a qualquer momento Ah! Bem, não se preocupem com... Jelot! Sai daí, Jelot! Anda, fala! Sai! 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 Vocês não se preocupem com nada 23 de Junho nos Cinemas